Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Deixa eu dar a respirar, que acabamos de comer. E hoje, galera, eu estou aqui com a Camila. Camila já virou minha twin, né? Exato! Minha dupla, minha gêmea. Toda vez a gente faz isso de junta. É, tipo assim, todos os vídeos, Camila tá aqui comigo, falando, fala, galera linda do meu coração, caso aconteça alguma coisa comigo, Camila pode me substituir, que ela já tá decorando. Gente, realmente não tem como substituir a maravilhosa, entendeu? Não tem, Carol. Que manguinha! Ai, meu filho, você é muito fofinha! Do nada, né? A gente é muito boba. Tipo, esse que tá gravando, fica... Enfim, galera. Enfim, galera. Tipo, meia-noite e nós estamos nesse ritmo, tá? É o seguinte, hoje, estamos aqui para uma história de terror. Clímax. Aquelas. Por quê? Para variar, o que que temos hoje? Uma trollagem. Ah, e o Aquila, né? Trollagem. 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 Uh, o que que vai acontecer? Eu estou pilhando a galera. Tem dois dias já que eu tô pilhando a galera. Tipo, gente, vamos assistir um filme. Vamos assistir um filme de terror. Uma legal, hein, galera. Tarrarã. Vamos assistir um filme de terror. Ontem não deu, porque a gente gravou até muito tarde. E aí, hoje, a galera começou a pilhar. O Nicolas já viu. Ah, gente, vai assistir o filme depois? O Tite também falou. Vamos assistir mesmo? Aí eu falei, vamos. A gente só não escolheu o filme ainda, né? Exato. O que a gente vai fazer? Por quê? Vai ser um filme de terror. E simplesmente, Camila, está aqui porque a gente vai fazer uma pequena trollagem. Uma pequenininha. Que vai mexer com o medo. Que vai mexer com os sentidos da galera lá. Porque, simplesmente, no meio do filme, eu vou sair. Vou no banheiro. Camila pode pegar refrigerante, talvez. Alguma coisa assim. Ah, vai pegar pipoca, sabe? Alguma coisa assim. Porque ela vai ter que me ajudar. Porque eu comprei. Tarrarã. Meu Deus. Nada mais. Nada menos. Do que uma lente branca. Aquelas lentes super assustadoras. Como se ela estivesse possuída. Não tenho. Possuída também não. É pra fingir. É uma loira do banheiro, assim, sabe? Entendi. Tipo quando eu estava na série da Vi. E executou, imagina. Sacou? Tipo, meio loira do banheiro. Porque o que vai acontecer? Eu vou, né, sair, assim, de olho fechadinho. Né, baixo. Pra ninguém ver. Pra ninguém perceber. E aí, do nada, eu vou dar uma tremida. Ou eu vou dar um... É, tipo um... Alguma coisa assim, sabe? E aí, quem estiver do meu lado, com certeza vai perceber. E quando a galera me vê com o olho todo branco, eu tenho certeza que vai ser um surto coletivo. Até porque, tipo, no meio do filme de terror, já estão com medo. O clima de terror. E aqui, a gente já tem umas historinhas nessa casa que a gente morre de medo. Anônimo. Então, tipo assim, vai rolar tensão nesse vídeo. Vocês estão preparados? Meu Deus. Tcharinã. Kela. Tcharinã. Eu acho que eu tinha que fazer coisa de terror, que eu ia ficar muito fazendo suspense, assim. Pra câmera, que tipo, silêncio aqui, eu não me suspeito. Mas tem milhares de pessoas nos assistindo. Eu sempre fico falando sozinha, mas eu penso, não, gente, tem muita gente me assistindo. É mesmo. Posso estar falando que tem uma idiota aqui sozinha? Tipo, a parede aqui. Com uma câmera na mão? Sim, estou. Mas, vocês estão aí? Vocês que nos dão força. É isso mesmo. É muito real isso. Inclusive, com o quê? Likes. Com likes. Com comentários. Com inscrição, que é muito importante no meu canalzinho, no canal da Camila também. Sim, gente. E agora vamos parar de enrolação, que eu tô ansiosa pra fazer esse negócio, pra assistir um firminho também. Mano do céu. Então, vamos lá. Um beijo pra vocês. Voltamos com o filme. Tchau. 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 Vai fora. Tchau. 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 Ajuda ela, ela tá nela pra mal! A gente não sabe o que fazer, o que ela tem? Olha a cor do olho, tá branco o olho dela! Você viu a cor do olho das meninas? O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Sai do corpo dela, Senhor, por favor, Senhor! O que você tá vendo? Carol, Carol, você tá bem? Eu tô com água! Carol, tá saindo, tá saindo! Aí, mano, botou, mano! Eu tô com água! Carol! Diga só pra alguém! Carol! Todo mundo dá a mão, todo mundo, é sério! Carol! Dá a mão aí, todo mundo! Olha lá, olha lá, já tá vindo! Olha o filme, olha! Não faz isso, gente! Para comer pra televisão! Ela tá olhando pra TV! Vem lá, fala com ela! Não faz isso! Não faz isso! É... É o barone! O barone! Sem unir nomes de Jesus, tá amarrado, tá amarrado! Sem unir nomes de Jesus, ele só botava a mão assim, ó! Eu sabia! Eu sabia! de todo meu coração que tenha pego na câmera porque eu não sei se pegou a galera porque tava todo mundo de pé mas eu eu fiquei com medo de mim mesmo que ele desligou a tv do lado e eu falei nossa agora já era mas enfim galera vamos voltar a assistir o filme não quero não obrigada vai que é de verdade é lente é lente da hora né olha como fica mostra aqui gente eu amei vou usar sempre né carlinhos do nada três horas da manhã eu vou dar uma sensação carol carol falei catapimba cara mas enfim meus amores agora a gente vai voltar a assistir o filme quem ficou até o final comenta a hashtag terror que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo fechou beijo beijo muito vocês tchau